Galera do Youtube, galera que acompanha o canal, sejam bem vindos a mais um vídeo quem não for inscrito já se inscreva, já aciona o sininho para receber as notificações do canal acompanha o vídeo completo, e esse aqui eu vou estar mostrando como fazer uma horta vertical do início ao fim, por enquanto eu só vou mostrar como fazer a horta aí depois eu mostro como plantar as coisas nessa horta, tá ok? eu tenho aqui algumas garrafas pet, já estão de pendurada, como vocês podem ver sem nada por enquanto, né? Olha só aí eu vou mostrar o processo aqui, como que eu fiz até chegar a esse ponto eu tenho aqui uma garrafa pet, já está cortada aqui, eu fiz esse buraco aqui, como vocês podem ver, tem até uma abelha aqui agora aqui é onde eu vou colocar a plantinha, a terra e a plantinha aí aqui, eu fiz isso aqui com o arame galvanizado aí eu vou entortar aqui, que é onde eu vou enroscar de um no outro até que ficar do jeito que está aquele ali e aqui, eu fiz um buraquinho, um furinho, aqui e embaixo então eu vou estar passando o arame aqui agora olha só o arame vai passar aqui até a outra extremidade vai ficar assim tá vendo? e aqui eu faço outro ganchinho também pra enroscar naquela que já estão lá na parede então o que que eu utilizei? arame galvanizado uns pedacinhos com 20 centímetros aqui 20 centímetros é... uma furadeira ou parafusadeira a furadeira eu usei pra furar a parede, né? uma broquinha aqui pra furar a parte de baixo onde vai sair a água o excesso de água pra fazer uma drenagem e essa broquinha fina aqui eu usei pra fazer esses buraquinhos no caso, se você não tiver broca não tem problema, você pode furar com ferrinho quente o próprio arame mesmo você esquentar ele lá e pode estar furando e aqui o sistema é diferente é assim enroscado no bico esse aqui como vai ser a última garrafa é só assim só um aramezinho se fosse que ele desse sequência daí são dois são dois arames tipo esse daqui, ó tá vendo? um pra cima com o gancho e outro pra baixo com o gancho um pra cima com o gancho outro pra baixo que é onde vai enroscar o próximo aqui aí depois que estiver aqui na parede que ela estiver montada já assim com os aramezinhos corta mais um pedacinho outro pedacinho de 20 centímetros também faça esse gancho aqui, ó enrole ele pra me pendurar aqui na parede e aqui na parede, olha só eu fiz assim coloquei uma cantoneira ali que é essa mão direita, né e outra lá e passei um bambu esse bambu aqui é porque eu vou me pendurar mais vou colocar essas daqui aqui vai caber mais uma e lá no final cabe outra então nesse espaço aqui eu até tenho um pedaço mais pra ponta que se eu quiser jogar mais pra cá eu posso pendurar até quatro carreiras aqui de de garrafa pet tá ok? então é isso como eu fiz, né não vou dizer que tô ensinando vocês como faz mas esta é a forma que eu fiz então, olha daí enrosquei aqui fui enroscando 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 e esse próximo eu vou enroscar aqui, ó já estão prontos os ganchos a parte de baixo do gancho eu fiz assim com essa pontinha aqui pra ela não escapar do buraco, né pra ela não romper e esse ganchinho aqui é onde vai ser enroscado a próxima no caso essa aqui vai ser a última na parte de baixo mas pra dar uma sequência aí eu fiz assim em todas dei um enrosco aqui o aramezinho depois aqui, ó tá vendo? ó esse ganchinho aqui daí enrosca ali tá vendo? aí um pedacinho de arame de 20 centímetros aqui também mais esse outro aqui com o ganchinho onde vai ser enroscado o outro todos eles com o ganchinho olha só aqui aqui todos com o gancho aí esses tá ok então? então é mais ou menos isso que eu tinha pra mostrar pra vocês então quem gostou do vídeo dá um joinha já deixa seu comentário aí e eu já vou estar preparando o próximo vídeo aí de como plantar nessa horta vertical beleza? então um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí